Ok, pessoal. Isso é um tutorial de YAC. YAC que é o Yet Another Compiler Compiler. Agora, se você sabe inglês, você sabe o que isso quer dizer, que é um compilador de compiladores. YAC é um programa que é irmão do Lex e por esse motivo a gente vai usar duas janelas aqui para programar, uma com o código do YAC, uma com o código do Lex. E a terceira aqui para fazer a nossa compilação, sem ter que fechar as janelas. Bom, vamos por partes então. Primeiro a gente vai fazer uma calculadora aqui. Vamos fazer uma pequena calculadora que só soma e que calcula a soma de um monte de inteiros, só pela facilidade de fazer como deu a demonstração. E a gente gostaria de começar isso fazendo o programa no YAC. E para isso a gente vai abrir o nosso calc.y. Calc é o nome que eu quero, né? .y porque é YAC. E eu vou dizer que eu quero editar esse negócio de qualquer jeito. Ok. Bom, os códigos do YAC, eles estão bem parecidos com os códigos do Lex. Eles também têm aquelas três seções, quer dizer, aqui em cima definições, aqui no meio regras e aqui embaixo programa de fato. Ok. A gente vai precisar... Primeira coisa, vamos colocar o nosso programa de fato. Ele vai ter uma função chamada YYError, SharpPointerC, e essa função, ela vai ser chamada quando der alguma coisa errada. Então, eu vou dizer assim, meu erro foi... E ele vai imprimir o que quer que ele receba na mensagem de erro, que é esse SharpPointerC. Deixa eu fechar essa aspa aqui. A gente também quer criar uma IntMan aqui. Ok. E nessa nossa IntMan, a gente vai chamar uma função chamada YYParse. E depois a gente vai retornar zero. Certo. Isso é como no caso do Lex, isso é um código mais ou menos padrão, assim, né? Esses nomes YY coisas são definidos aí por quem quer que tenha feito o YAC. Bom, aqui em cima a gente vai colocar um pouquinho de código C. E ele vai incluir... Bom, primeiro a gente vai ter que definir o nosso YYError, SharpPointerC. Mas também a gente quer definir uma função chamada YYLex, Void. Beleza. A gente vai... Só porque a gente vai usar isso daqui a pouquinho, a gente vai colocar um stdio.h aqui também. Beleza. E aqui, agora a gente vai começar a definir as nossas regras. Vamos lá por partes, então. A gente quer fazer programas, certo? E um programa pode ser definido como um programa, daí uma expressão, e aí então um fim de linha. E eu vou chamar de EndOfLine, EOL. E... Ok. Ou então um programa é vazio. E olha o que está acontecendo. Isso aqui é equivalente a eu dizer que um programa é igual a um programa, expressão, barra n, e dizer que um programa é vazio. Certo? É só uma questão de notação aqui. Esse... O programa no começo vem aqui, e as coisas que ele gera vêm depois. Então vamos apagar isso daqui só para ficar na sintaxe do lex, de fato. Bom, e uma expressão, ela pode ser feita através de uma expressão, somando com uma expressão. Ou ela pode ser um inteiro. Ok? Vou chamar de Int aqui só para... Ai, Deus, deixa eu... Bom, vou chamar de Int só para ficar fácil de digitar. Bom, e a gente tem que ajudar agora o nosso programa a saber o que ele faz quando ele encontra expressões válidas. Ok? Bom, quando o programa encontrar uma expressão, é igual a expressão, soma, expressão. Vamos lá. Expressão, soma, expressão. E eu coloquei soma aqui, não é o mais, né? É o token que indica um operador soma. Então, quando eu encontrar essa regra aqui, quer dizer, na verdade, quando eu encontrar essa situação, eu vou querer trocar esses dois valores por esse aqui, certo? Então, repara que eu tenho essa situação e o IAC, ele vai me criar alguns rótulos para eu acessar esses valores. Então, ele vai criar cifrão, cifrão para o que eu vou trocar. E, então, cada um dos parâmetros vira cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3 e assim por diante. E, então, a gente pode colocar uma regra aqui. Sempre que ele encontra uma expressão, soma a expressão, ele vai dizer que o que sobe é o valor 1 mais o valor 3. E, agora sim, isso aqui é o mais do C, ok? E só para a gente ver o que está acontecendo, eu vou dizer expressão dígito mais dígito igual a dígito barra M e ele vai dizer cifrão 1, cifrão 3, cifrão 1 mais cifrão 3, ok? Ok? Nesse caso aqui do int, o que vai subir vai ser o próprio inteiro. E eu nem vou escrever nada nesse caso. Então, vamos por partes, então. Algumas coisas parecem ser definidas meio implicitamente. Eu não preciso definir, buscar expressões. Mas, em algum ponto, eu preciso dizer para o programa que ele precisa buscar fim de linha, sinal de soma e inteiros. Ok? Então, eu vou fazer isso através desse operador token aqui. Aqui eu posso colocar o int, soma e fim de linha. Perfeito. Então, eu informei para ele que eu tenho esses tokens aí. Beleza. Quem gera tokens é o analisador léxico, que a gente vai fazer no LEC. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui.